olha o metido vem pessoal nasceu os gancinhos, sai daqui nasceu de três, tem outro ali, que eu coloquei aqui junto com os pintinhos porque os pintinhos ajuda eles, ensinei eles se alimentar né um galinzézinho lá, um naniquinho lá, um pintinho, se você é galinhão ou galinzé olha aí os gancos lindos o desliguei a lâmpada, vai ficar melhor pra mim filmar, mas ela por aqui fica acesa 24 horas sai moço, sai, sai a galinha saiu com eles de mim, cheguei de trabalho, estavam fora já aí disse, não, vou tirar, deixar aqui e ela tá ali ó, vou deixar aqui dentro porque é melhor